Aplausos 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 O Rápido New O Rápido New Aplausos Sem do coração O Rápido New É só a coração Aplausos O Rápido New Aplausos Fala! Alete! Segura aí! Segura aí! Não peça o meu saldo! Legenda o meu saldo! Deixa o seu caralho! Já deixa o seu caralho, pessoal. Deixa o seu caralho! Deixa o seu caralho! Vamos matar o meu caralho! Amor a paz, Deus te encerrou Cantando um beso de amor Estou todo o amanhecer Eu não vou me segurar Quero ir com a tia, quero te amarrar Abra o ar, mas É que me chegou Cantando um beso de amor Estou todo o amanhecer Eu não vou me segurar Quero ir com a tia, quero te amarrar A tia vai chover, vai chover Confeste, ser ventina Sou eu Eu não vou ser a corpina Só saio do amanhecer Mas saio do amanhecer Passando tudo, eu ganhei seu coração Toda o amanhecer Eu não vou me segurar Não vou me segurar Não vou me segurar Não vou me segurar Eu não vou me segurar Que nós saio do amanhecer A samba de novo Que provas Ó que beleza Ó que beleza Ó que beleza Eu não vou me segurar Será que beleza Será que beleza O que é Essa bebida É mesmo para o que esse foi acabar O carapá Não vou me segurar Será que beleza O que é Essa bebida É mesmo para o que esse foi acabar O carapá O carapá É mesmo para o que esse foi acabar O carapá O carapá É mesmo para o que esse foi acabar Amém. 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 Amém.